O que que é isso Paulo? Fala galerinha, tudo certo com vocês? Vamos filmar aqui um trolando aqui com o meu amigo Paulo Henrique Dienk Vamos entrar aqui no Whatsapp dele já diretamente Vamos ver com o que eu posso falar aqui diretamente Vamos pegar alguém em contato aqui, vamos ver o que tem interessante aqui Vamos falar com essa Daniela aqui Oi Não, oi Vamos ver aqui Quem mais? Ah, mãe Oi mãe Te amo Vou te ajudar, vou ajudar o Paulo aqui e dizer pra mãe dele que eu amo ele A mãe dele Não, não, até 5 horas, não, não Não, não é pra tanto também, né? Ah, meu Deus do céu, os caras tão pedindo aqui demais, gravando ao vivo Ah, pai Deixa eu ver quem aqui Ó, tem mais contato que eu no Whatsapp, velho Caraca Deixa eu captar aqui Se alguém quiser ir atrás aí, mandar um oi pro Paulo aí Depois compartilhar depois no Face aí Ó, o Paulo tá cheio de mais contato que eu no Whatsapp, cara Tá bombando Tô logo indo pra casa, mãe Tô logo indo Para casa Daqui É, 50 minutos Ah, já tô ajudando o meu amigo Paulo Porque a mãe dele tá pedindo ir pra casa Pode ser, Paulo, assim 50 minutos Já pra ajudar o meu amigo Paulo, que é gente boa, bem querido Ô, Paulo O que que tu quer que eu vou... Olha só Vamos ver se tem alguém mais interessante aqui Olha, tem o perfeito de Chimbó Oi Vou botar em você ano que vem E você Ó, pior, pior É uma tolagem do bem, né Veja do lado bom, né Você ano, ano Que vem Não, não, é campanha política boa Ó, a mãe do Paulo mandou a voz Não vou... Não vou ouvir o que ela mandou Vamos ver aqui, quem mais Procurar aqui alguém Jefferson Ó, botou Jefferson M Vamos botar aqui Oi, Jeff Tudo bem? Não sou gay Eu acho Mas Eu acho Só acho mesmo Ô, Jeff Passa uns contatos aí Bom aí Já que o Jeff tá aqui na minha casa Aqui, curtindo aí Que dá um salve aí Gritando aí atrás Fazer um novo grupo aqui Jefferson Será que ele tem alguém mais interessante aqui? Fazer um grupo bem legal Vamos ver aqui Cara, ele Cheio de contatinho, velho Não dá nem pra botar aqui Tu acha? Eu tenho certeza que tu é Capaz Tá no Face? É Bate uma Bate uma Sprite Coloca lá no Face Se Book Hashtag Campanha Sua oregão Alegão Alegão Mais Do que O Tiago Não, né Não Eu vou melhorar Melhor 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 Pera Pega Melhor Melhor Que o Tiago Compartilha lá Jeff Eu vou estar entrando no meu Facebook aqui Já pra compartilhar também a mesma coisa que o Jeff O Jeff aqui Facebook Facebook Mandou o vídeo Mandou o vídeo Vídeo pornô Deve ser Com certeza Não vou abrir Porque essas horas deve ter crianças em casa Assistindo Nos Youtubers Educativo? Jeff Bate uma Prate lá Coloca lá no Face Vou compartilhar junto contigo É, dá conversa Pode ser Oh, não Ah, não pode publicar essas coisas no TheBotuka Mas eu vou estar no grupo aqui Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Queria saber Aonde tem balada Hashtag minha mãe não deixa Hashtag minha mãe Não deixa Opa Ops Hashtag minha mãe Não deixa Não, não Tem que ter 15 minutos 15 segundos aqui Nem deu 15 segundos Não, não vou saber a minha senha Porque é Marcaram da pizza aqui Pô, brincadeira Vamos ver aqui Jefferson Coloca lá Vamos ver Jefferson Aqui Bonitinho Tá sendo massa Tá, o cara não compartilhou nada Pô, brincadeira Pô, brincadeira Paulo Meu Deus do céu Paulo Como que é teu nome mesmo Ali Vamos ver Paulo Henrique Nyanke Não parecia nada Vamos compartilhar Vamos tá nas redes sociais Compartilha aí vocês também de casa Vamos botar mais Tu pegou o cachorro Kate Tu pegou o cachorro Kate? Esqueceu do cachorro Kate Esqueceu do cachorro Kate, né? Não, perdeu pra mim Pegou Peguei Peguei Sim, mãe Te amo Tem pizza Pizza Aqui no Sérgio Vamos mandar um áudio pra mãe do Paulo Oi, irmão do Paulo Tudo bem? Aqui é o Sérgio Tudo bem? O Paulo tá bem aqui em casa A gente tá escutando Não, não tá bêbado não Ele bebeu só Coca-Cola Tá bom? Beijo Com cachaça Com gelo Acho que deu, né? Mais alguma coisa? Vocês querem publicar aí Pra aproveitar Não, não pode Áudio não pode Pelas regras do YouTube Que não permite A festa aqui em casa Pra finalizar Campanha É, vou botar lá no gay É Festa aqui em casa Sou gay Pode ser, né? Compartilha esse lá também no Face Acho que deu, né? Chega pra finalizar Deixa eu ver Eu acho que Tá pra criar um grupo, né? O que que eu vou botar? Eu vou botar o Jeff lá Ô, Jeff Adicionar as pessoas que tá aí Pega o número aí da Nani lá do grupo lá Jefferson Novo grupo, caramba Jeff Já vou botar tu como Grupo Grupo sou gay Não, eu não sou não Pronto 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 Vou definir ele como Administrador Agora que eu lembrei Sérgio É, botar eu também lá no grupo Cadê? Ah, até botei o meu nome assim É Sérgio Bom, break do lado Vou botar eu também como Administrador aqui do grupo Pega o número da Nani Rápido lá Só pra finalizar o grupo Melhor grupo do ano No ano Eu acho Acho que fechou, né? Vamos fechar com essa Então já bota aquele Gostei aqui embaixo No like aqui Dá aquele tapa Se inscreve lá em cima Desculpa pro Paulo aqui, né? Paulo Sabe o que é amizade? Ah, pronto Botaram o Sérgio é gay Isso é novidade Os caras botam Qualquer nome aqui Pra melhorar Pronto Pra melhorar aqui Pra fechar Acabou Depois dessa aí Galera Dá um baita Like aqui embaixo Do vídeo aqui Você que é inscrito aí Vai, tiozinho Que dá trabalho aí Dá um tapa aqui do lado Do gostei aqui embaixo E já se inscreve lá Valeu Depois desse tapa aqui Valeu, galera Até o próximo vídeo Beijo Do magro